Segurança da informação, pen test, computação forense e o tema de hoje está sendo como planejar uma política de segurança da informação. Mas antes, vamos apresentar a equipe do Security Cash, passo a palavra agora para o meu colega Alberto. Boa noite pessoal, quem vos fala é Alberto J. Zevedo, sou especialista em segurança, estou aqui para colaborar com mais um Security Cash e hoje nós vamos falar sobre como fazer uma política de segurança para a sua empresa. É um tema que vai ser bem interessante, que eu acho que todo mundo vai poder aproveitar bastante. Legal pessoal, boa noite. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, sou consultor na área de segurança da informação. Estão aqui, batendo papo junto com meus amigos aqui, sobre exatamente política de segurança, falar um pouquinho sobre normas, sobre processos, sobre o que a política de segurança abrange e também vamos conversar um pouquinho sobre como implantar a política de segurança. Então, vamos bater o papo aí, fiquem à vontade, tem espaço para perguntas, quem quiser interagir aqui com a gente, fiquem à vontade. Valeu, boa noite a todos. Então, vamos começar aí. Alcion, agora a sua apresentação. O senhor tinha caído agora a pouco. Eu acho que ele voltou, ele voltou. O senhor está voltando. Está voltando? Isso. Pessoal, só lembrando aqui, para quem está assistindo, que as perguntas são abertas e podem ser enviadas também sugestões durante o programa. Legal. Mas, eu acho assim, antes de falar de política de segurança, qual é a importância no cenário atual para uma política de segurança numa empresa ou num escritório médico, numa clínica médica, num escritório de advocacia, e a gente falando de vírus, vazamento de dados e até de ransomware, por exemplo. Eu, particularmente, acho que a política de segurança é o ponto básico de partida da implementação da segurança numa empresa. Antes de você começar a fazer a implementação de qualquer tipo de ferramenta, de qualquer tipo de controle, a primeira coisa que tem que ser redigida, ou pelo menos pensada, é exatamente a política de segurança. porque ela vai nortear, não só juridicamente, como até mesmo teoricamente, e vai explicar e deixar claro, por escrito, o que está sendo feito e quais são as regras de uso da tecnologia da informação na empresa. E boa parte das empresas que eu conheço tem ferramentas instaladas, tem recursos de segurança, já que hoje em dia é quase impossível não ter, e não tem a política de segurança. E deixa, fica contando com a sorte, e aí quando vai precisar, ou acontece alguma coisa mais séria, sente falta dessa política de segurança estar redigida lá. Então, para mim, a política de segurança é o ponto de partida básico. Então, antes de uma empresa pensar em instalar um proxy, ela já tem que ter pensado em botar uma política de segurança no papel, explicando quais são as regras de uso, quais são as limitações, o que pode e o que não pode fazer, para deixar bem claro para os próprios usuários dela. Acho que é importante, já seguindo esse raciocínio do Alberto, a segurança não é só ferramentas, ou seja, não é só você estudar só uma ferramenta, ou um item, ou um procedimento. Na verdade, segurança é um processo, que ele tem que estar integrado com uma série de outras iniciativas. Então, você tem a iniciativa lá das ferramentas, então tem o Fire, o Antivírus, e uma série de outras ferramentas de backup e tudo mais. Você tem o processo, ou a parte, de conscientização dos usuários, porque a parte dos usuários também é uma questão importante dentro do processo de segurança. Na verdade, hoje, inclusive, eu diria que é a parte mais insegura de toda a rede de segurança, que são os usuários, então você tem que conscientizar, treinar, capacitar, para que eles tenham hábitos seguros, e aí a parte, talvez, é até mais difícil da política de segurança, porque na questão de utilitários, você compra, configura e está lá funcionando. Na parte de pessoas, o que você tem que fazer é que você tem que convencer as pessoas a mudar os seus hábitos, o que é muito complicado. E, por último, tem a parte de controle e auditoria. Então, a parte de segurança exatamente representa essa integração de todas essas três partes da segurança em si. Então, na minha visão, isso que é a política de segurança, e isso que a gente tem que cuidar quando vai fazer a implementação da política de segurança. Pessoal, eu acho assim, o mais complicado da política de segurança é uma falta de conhecimento, tanto do proprietário da empresa, quanto dos empregados, achando que é só instalar o antivírus. E o nome política de segurança vem porque são um conjunto de medidas que devem ser implementadas na empresa, inclusive até segurança de perímetro, para impedir invasão física. Não só virtual, mas física também. Que a gente sabe que tem o famoso lockpicking, que são as pessoas que abrem fechadura, que são especialistas em invasão física, e não só de sistemas. Que podem, de repente, chegar no servidor, não de forma virtual, mas de forma física e colocar um pendrive lá para conseguir o controle remoto do servidor, por exemplo. Então, a política de segurança, ela é composta por um conjunto de soluções, e não só apenas por uma medida isolada. Na verdade, a política, ela visa ser preventiva, e não reativa. Ela tem que ter um centro de resposta a incidentes. Aconteceu, ela tem que reagir para entender e minimizar os impactos. Só que o ideal é que ela seja o quê? Preventiva. Isso aí. Isso aí. Mas como é que a gente começa a elaborar? Como é que elabora? É feita uma entrevista? Você visita fisicamente a empresa? Você pergunta, é interessante saber os softwares que estão instalados na empresa? Como é que a gente faz isso? Sim, na verdade, a política de segurança, ela começa pelo básico. Você vai na empresa, visita a empresa, entende qual que é a realidade da empresa, quais são os softwares que estão utilizados, quais são as regras que podem ter. Por exemplo, tem empresa que o funcionário pode salvar arquivos pessoais no computador, tem empresa que não permite que o usuário tenha nenhum tipo de arquivo pessoal no computador. Tem empresa que permite que o cara tenha música MP3 ali dentro, tem empresa que não permite. E aí, assim, MP3 não pode ser considerado um arquivo malicioso. Então, se não faz parte do que a empresa quer que aconteça, do que ela quer que tenha ou não nos computadores, tem que estar previsto na política de segurança. Então, acho que tudo começa com uma visita na empresa, entender quais são os softwares que eles usam, quais são os antivírus, quais são as possibilidades que os usuários têm. Outra coisa que vale a pena a gente dizer aqui é que a política de segurança nem sempre é um documento único. Existem, às vezes, políticas de segurança para departamentos de maneira diferente. Então, você pode ter uma política de segurança... Normalmente, é muito comum que você tenha uma política, pelo menos duas, uma política de segurança para a empresa como um todo e uma política de segurança diferenciada para a área GTI. Que, por exemplo, é muito comum, é quase... é muito... é normal que na política de segurança esteja listado lá, que o usuário não tem permissão não instalar nenhum tipo de aplicativo no computador dele. Só que, a partir do momento que você diz que não tem permissão e você está dizendo que serve para todo mundo isso, você está impedindo o cara da área de GTI de fazer o próprio trabalho dele. Então, você tem que criar, às vezes, como o cara... ou dependendo do cargo, ele tem liberdades maiores ou menores, às vezes, você é obrigado e você precisa criar várias... ou uma política de segurança com vários tópicos, né, especificando para cada área ou até mesmo para cada cargo do que você quer fazer. Mas o início é bem este. Você chega na empresa e faz uma entrevista, entende qual é a realidade da empresa e começa a transformar, a botar no papel tudo o que a empresa quer e não quer que aconteça nos computadores dela. Sim. Em uma situação de processo de implantação da política de segurança, o primeiro passo é você levantar os ativos de GTI, ou seja, quais são as informações mais importantes que a empresa quer preservar. Você vai levantar os ativos de GTI, vai categorizar esses ativos de forma que você veja que ativos são mais importantes ou menos importantes. Depois, logo em seguida, você vai identificar as vulnerabilidades dos ativos, ou seja, quais são os pontos que podem ser vulneráveis para vazamento, alteração, acesso indevido dessas questões. E aí depois você vai levantar as ameaças e os riscos para isso. Então, com a questão das vulnerabilidades levantadas, a vulnerabilidade com os ativos levantados, vulnerabilidades, ameaças, você vai conseguir definir quais são os controles de segurança que são. Aí sim, você vai escolher ou o treinamento, ou um faro, ou um antivírus, ou uma ferramenta de backup, exatamente para eliminar ou diminuir essas ameaças e diminuir esses riscos que você tem em relação a essa questão. Então, essa é uma questão, mais ou menos, um passo a passo de fazer isso. Depois de definir os controles de segurança dessas ferramentas, aí é só investir, comprar, implantar, treinar os usuários, quer dizer, de uma forma rápida, assim que funciona, na minha visão, pelo menos, uma implantação de uma política de segurança. Então, a política de segurança, ela visa analisar o que já está. Por exemplo, se a política de backup não tiver aderente, vai sugerir mudar a política de backup. Isso aí. E muita gente entende que backup não é segurança da informação, por exemplo. Backup e disponibilidade faz parte de segurança da informação, ou seja, disponibilidade, proteção contra ataques de DDoS, quedas, energia elétrica também faz parte. Se você tem um local que tem muita queda de energia, você não tem uma infraestrutura adequada de energia, você vai tornar um serviço que é importante, vital para a empresa e disponível. Isso faz parte da segurança da informação também. Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui, Gustavo. Eu, fala. Tem uma pergunta aqui do José Antônio Borges, falando assim, a norma que trata a política de segurança somente é a ISO 27000, na verdade, ISO 27002, né? Ou teria outra norma, o UFC? Alguém quer comentar? A ISO 27002 já é o... Quem faz a descrição das normas é a 27001, não é a 27002. A ISO 27001, no Brasil, é a norma que a gente tem que ele cita item por item como é que é, o que tem que ter de recursos de segurança para que a empresa seja, para que ela se encaixe nas normas e dentro das certificações. A ISO 27002 é basicamente a certificação, mas a norma em si é listada na ISO 27001, que é a que a gente tem aqui no Brasil, mas na verdade ela é a base do BS 7799, que é a Bridge Standard, que veio de fora, né? E ela praticamente foi traduzida e adaptada no nosso idioma e aqui ela entrou como ISO 27001. Então, assim, obrigado, José Antônio, pela participação. É a família da 27000 toda que dizia parte de implantação de política de segurança em toda a família. Uma coisa importante que até o momento comentou da BS 7799, que é uma norma que deu origem a toda essa família de normas que a gente está discutindo aqui, que na verdade a 7799 foi traduzida para o Brasil como 17799 e depois houve uma mudança radical na 17799 para a família de 27000. Qual foi a grande diferença da 17799 para a 27000, a família de normas 27000? Exatamente que a 17799 era uma norma estática. Você fazia a política de segurança e ela a política de segurança da empresa. Quando você chegou e migrou para 27000, uma família de 27000, teve a chamada implantação da governança corporativa. Então, ou seja, agora a norma de segurança, ela inclui, você fez a norma, mas ela é obrigada a sofrer atualizações constantes, ou seja, entrou no ciclo do chamado PDCA, ou seja, você faz, projeta, implanta a norma, audita e que, periodicamente, que você descobre que está errado, você conserta. Então, ou seja, isso é uma evolução constante no processo de segurança, é coisa que na 17799 não tinha e agora na 27000 já tem previsto essa situação. Melhorou bastante as normas nesse sentido. É, Pio, na verdade, a BS7799 era um conjunto de boas práticas, né? E a ISO é aí, por isso mesmo, que é ISO 27000, ela é uma norma, e como ela é uma norma, ela tem que ter essa possibilidade de auditor, tem todo aquele processo de, como se fosse uma ISO 9000, uma ISO 14000, uma ISO normal, tem processo de criação, implantação, depois ela tem cheque e ela tem que estar sendo constantemente checada. Mas uma coisa que vale a pena citar também, assim, a política de segurança, ela não necessariamente está ligada na ISO 27001, a política de segurança é um documento da empresa própria que vai possibilitar que a empresa até se candidate a obter a ISO 27000, porque a ISO 27001 você pode usar ela, você pode certificar uma empresa, você pode certificar somente um servidor especificamente dentro da tua empresa, eu quero ter um servidor que eu considero que está seguro, eu quero certificar a ISO 27001, ou um departamento, ela é bem, você pode especificar o que você quer, o que você quer auditar e o que você quer obter a certificação de segurança. E a política de segurança é um documento próprio, é quase, eu normalmente nas empresas que eu fiz uma política de segurança, ela é entregue junto com o contrato de trabalho, a pessoa assina o contrato de trabalho logo em seguida a política de segurança. A política de segurança é uma especificação das normas de segurança e do que o funcionário pode ou não pode fazer, qual que é a plataforma da empresa, quais são os objetivos, quais são as vulnerabilidades a que ela está, você especifica ali, o que você quer proteger dentro da empresa e que ela é usada para várias coisas, entre elas, dar respaldo legal para que a empresa utilize uma série de métodos de controle que se não tiver a política de segurança não que vá ter problema, porque hoje em dia já tem bastante jurisprudência sobre isso, até o Gustavo pode falar mais sobre isso, mas o fato é assim, por exemplo, uma coisa muito comum que as empresas acabam esquecendo de fazer, ela vai lá, implementa um proxy em que ela está controlando o que o usuário está acessando, o que não está acessando, vendo na internet e não bota isso na política de segurança. Aí passa um tempo e dali a pouco o funcionário processa a empresa por invasão de privacidade porque a empresa estava fuçando no que ele estava vendo e no que ele não estava vendo na internet. Hoje em dia, agora os últimos casos que eu tenho acompanhado não tem dado problema, mas o Gilberto vai lembrar que alguns anos atrás isso dava o que falava, porque os caras entravam e teve gente que ganhou, que ganhou a ação porque a quebra está em invasão de privacidade, não sei o que, a política de segurança acabou começando também um documento para dar respaldo a isso. José Pedro, vocês estão me ouvindo aí? Está legal agora? Agora estamos te ouvindo. Boa, beleza. Só fazer um complementar aqui, eu peguei até uma figura para apresentar para o pessoal, não sei como é que vocês estão enxergando legal aí, a figura é o seguinte, ela apresenta aqui para a gente como é que funciona a questão da norma, a norma ela tem algumas coisas, dentro da, como foi falado pelo próprio Sudré, em cima da 27.000, e a 27.000 é uma família grande de normas, então cada norma tem o seu ponto focal, então por exemplo, a 27.000, se a norma 27.000 ela é um overview e tem um vocabulário, o que seria esse vocabulário? Vocabulários são o que? Os termos utilizados por dentro de todas essas normas aqui, e dentro dessas normas vão ter vocabulários próprios, diferenciados, ele faz a explicação e fala mais ou menos o que a 27.000 fala, já na 27.000, que são os requisimentos gerais, são o que? Onde vão ter os controles que o próprio Sudré falou que serão implementados na empresa, a empresa, ela se certifica em 27.000, então se ela obtiver os controles, ela vai tirar a certificação da 27.000 e 1, então a empresa pega esse selo. A 27.000 e 2, foi comentada aí até pelo nosso amigo aí que fez o questionamento, o José Antônio, exatamente o código de prática, a forma que você, a pessoa, vai atuar ali dentro para fazer o quê? Para adequar as normas de segurança em cima do que é utilizado pela empresa, então a pessoa que sabe seguir o que tem esses controles e que sabe fazer corretamente os controles de implementação da empresa. E a gente tem a de implementação mesmo, o guia de implementação, ela fica na 27.003, tá, 27.003, e a 27.004, ela fala o quê? Ela é a mensuração, então ele vai saber, vai medir índices, vão ter vários índices de mensuração que ali vão dizer como é que a empresa está em relação aos códigos de gerais, requerimentos gerais da empresa, os controles. A 27.005, ela vai encontrar o que o Gilberto falou inicialmente, que aí veio bem, em cima bem do meu ponto, viu Gilberto, da implementação da norma, no meu ponto é o seguinte, você vai implementar a norma, primeiro você tem que fazer o quê? A gestão, né, de risco, e é exatamente o que ela faz na 27.005, onde você vai licitar os ativos e saber qual que é o ativo que é mais importante para cada empresa. Por isso que a política de segurança da informação, não adianta você pegar uma PSIC, uma POSIC, e chegar e falar assim, não, o fulano de tal fez lá para a empresa dele, foi muito boa, vou copiar aqui e colar, não adianta, cada política é diferente, porque cada ativo informacional da empresa, ele tem um valor diferenciado em relação a outra, por mais que elas tenham um negócio muito parecido, então cada ativo ele vai ser diferente, até porque vão existir intenções diferentes, vai ter empresa que vai ter liberado Wi-Fi para o funcionário, vai ter empresa que não vai ter, e assim vai. A 27.007 já é linha de auditoria, quando você vai fazer a auditoria de uma empresa, você vai seguir esse corpo de auditoria da 27.007, a 27.006 está aqui ligada, logo em seu requerimento geral, é para fazer a certificação, o que você precisa fazer, o corpo de certificado para certificar aquela empresa. E temos algumas específicas, a 27.0011, ela já traz o que? Em cima das organizações de telecomunicação, então quando se fala de telecom, ela tem uma norma específica, até porque ele trabalha com detalhes totalmente diferentes, do que é trabalhado dentro de uma empresa comum, como vai implementar, já que trabalha com informação de pessoas, enfim, vai um pouco mais profundo. E a gente tem a 27.007, 7.009, que é das organizações de saúde, que vem a parte daquela questão de utilização do prontuário médico, como é que vai ser seguido, até porque o prontuário médico já veio para o digital, e como é que você vai tratar essas informações, já que são confidenciais as pessoas. Então ela trata mais desse ponto, apesar de ter algumas outras normas. Então a família, resumidamente, é esse ponto. Eu concordo com o seu direito totalmente, para eu criar a minha política, eu tenho que seguir primeiro a gestão de risco, eu tenho que fazer uma gestão de risco dos meus ativos informacionais, e depois, quando eu digo a gente, não é exatamente a análise de segurança, é às vezes um comitê de segurança, o próprio diretor da empresa que vai falar, vai indicar. Dado isso aí sim, é feito, mas a 27.007 é bem isso aí nessa visão geral, como fala da política, e a política de segurança é totalmente saída de cima da 7.001, que fala dos controles que tem que ser feitos em cima de cada ativo informacional para ser escrita e colocada aí no ponto. Legal, o senhor, foi você ter tocado nesse assunto, na última frase que você comentou, que muitas pessoas acham que a política de segurança deve ser entregue para o cara de TI, para a equipe de TI fazer o trabalho, e é um erro grotesco, por quê? Porque o pessoal de TI, por mais que ele conheça da área de TI, ele não conhece a empresa como um todo, não conhece os ativos completamente, não conhece os procedimentos que a empresa tem completamente, e aí se você deixar isso por conta basicamente do pessoal de TI, você vai ter no mínimo uma política de segurança torta no fim das contas. Então, ou seja, quem deve tocar o processo de implantação, discussão, política de segurança, é o chamado comitê de segurança, que você comentou aí, Alcione, que é exatamente o quê? Pessoas representativas de todos os segmentos importantes da empresa. Então, tem pessoas representando a TI, RH, recursos, a parte financeira, diretoria, pessoal da parte de construtoria de direitos, construtoria legal, ou seja, até a parte de chão de fábrica também, a parte operacional também tem que ter, ou seja, esse comitê vai ser responsável por discutir que normas que vão ser utilizadas, quais são os processos que vão ser utilizados, quais são, vai ser, a norma de segurança que vai ser utilizada para que não impacte de forma forte nenhum dos setores. Se você deixar a sua pilar de TI, pode ser que apareça algum tipo de equipamento ou algum tipo de processo que vai impactar de forma definitiva aquele trabalho. E aí, não tendo discutido antes, vai acabar caindo em descrédito aquela norma de segurança porque foi proposto um negócio que não é factível na prática. Então, o comitê de segurança é uma das primeiras partes que tem que ser criadas quando você vai fazer uma política de segurança, que é quem vai discutir efetivamente, quais são as normas que vão ser utilizadas no processo de política de segurança. É uma coisa que eu até comento, na verdade, são duas, são muito importantes. Primeiro, tem que pensar que o analista de segurança da informação nada mais é, na maioria dos casos, deveria ser, como um executor de uma política. Ele vai pegar aquela política e vai criar o quê? Pode adequar as políticas de segurança que eu tenho em cima de ferramentas de segurança que vão estar lá deliberando a deliberação do comitê ou da pessoa responsável em cima dessas políticas que você vai colocar em ferramentas para serem executadas. E o segundo ponto que eu vejo que tem uma grande importância com esse papel todo dentro da segurança da informação é imaginar o seguinte, a gente não pode, você como analista, você como gestor, um CIO, não pode chegar para a voz e ser impositivo. Nós temos que executar isso aqui, nós temos que fazer acontecer esse tipo de norma, não, é pegar o que está escrito dentro da política e jogar ali dentro e saber sempre que a gestão de risco é o primeiro passo, não adianta chegar lá e colocar e acabou, é bem isso aí. E essa parte do COBIT que você comentou, da gestão, ela é factível sim, tá? Por que o COBIT está muito ligado à ISO 27002? Na verdade, o COBIT ele se liga a tudo, ele foi um framework muito bem desenvolvido, mas, com a hora de segurança a informação que a voz abrante de todas as áreas é aquela coisa simples, né? Quem conhece melhor o valor da informação do que o gestor do RH ou uma pessoa que está ligada ao RH? O cara que está ligado ao RH. Você como analista de segurança não sabe o valor de cada informação que tem ali dentro. Fala assim, ah, eu conheço, sim, você conhece, mas não sabe onde está, de que forma que é tratado, quem que deve ter acesso ou não. As pessoas que têm melhor visualização nesse ponto são as pessoas que estão lá dentro. Então, por isso que se junta todo mundo, né? Porque se não vai ficar aquela política de segurança da informação, apontada somente para a área de TI, sendo que tem que usar aquela visão do COBIT, a visão de governança de TI, que é a TI para o negócio da empresa, e não a TI para simplesmente a TI. A frase que um professor meu usa muito, TI é a TI feita para o negócio, não a TI somente simplesmente para TI mesmo. É, mas esse negócio da segurança é, na verdade, um reflexo de uma coisa que a gente vê acontecendo no dia a dia também. É muito comum, veja, quantas empresas você conhece que a área de segurança ou a pessoa específica de segurança está ligada à área de TI. É muito comum, é muito, é bem, você pega uma impressinha, normalmente a área de segurança, ou quando pelo menos tem uma pessoa de segurança exclusiva para isso, ele está abaixo do CIO lá, do Chief Information lá, ou do CTO, na área de TI. Sendo que, mais ou menos, eu comparo a segurança com a área de TI com a qualidade e com a área de processos. Você não bota o cara que gerencia a parte de processos na sua fábrica para gerenciar a qualidade. É que nem você botar a raposa para cuidar dos ovos. E aí, quando você bota o cara da área de segurança abaixo do cara de TI, você está botando uma marra no cara de segurança, porque ele não vai poder questionar uma série de coisas, porque o cara vai estar questionando o chefe dele. Então, a gente vê isso diariamente e esse negócio da política de segurança acaba sendo, mais ou menos, um efeito dessa percepção, essa percepção de que segurança é um assunto para a TI lidar, é um assunto para a TI resolver. Exatamente. Esse ponto que você comentou é importantíssimo, viu, Azevedo? Porque, o primeiro ponto, as grandes empresas hoje, elas não têm mais a área de segurança ligada somente à TI. Primeiro o seguinte, dividir os que, o setor que executa, que é dentro da área de TI, como eu falei, os executores, o análise de segurança da informação, o CIO, que ele faz a ponte entre o que o comitê de segurança, ou seja, as pessoas que deliberam sobre a segurança da informação falam para executar. Se for pensar, ela evoluiu junto com a área de TI muito tempo atrás. Antigamente, TI era ligada à área administrativa financeira da empresa. Comprador, era ligada à parte da área financeira. Depois ele se soltou e virou uma diretoria, se tem uma diretoria de tecnologia da informação, onde tem lá a parte de segurança da informação. E agora, a segurança da informação saiu e se ligou à área do negócio lá em cima, como assessoria jurídica, que é ligada diretamente a uma presidência. Então, a segurança da informação hoje é ligada diretamente à presidência, à diretoria da empresa em geral, diretor geral da empresa. Por quê? Porque, se você deliberar sobre esse assunto, tem que ter uma pessoa que possa chegar lá e falar assim, tem que ser executado dessa forma. É a pessoa que vai falar, a execução tem que ser feita. Aquela história, o exemplo tem que vir de cima. Não adianta um cara chegar lá, quem que é você para não chegar e falar que a gente vai ter que deixar de acessar rede social? Por quê? Se eu preciso do meu trabalho? Aí fica aquela guerra de diretor, eu mando igual a você, você não vai fazer isso, eu quero acessar e acabou. Agora, vindo de uma presidência, uma decisão dessa, o cara não vai poder questionar, porque foi lá em cima. ou seja, o negócio viu que isso era melhor, a área de negócio viu que isso era melhor em questão de segurança para a empresa. Então, focou bastante nesse ponto. Focou bastante nesse ponto. E aí, quando, quer dizer, o exemplo vem de cima, arrasta quem está em baixo, vai ter que ser feito e vai ser a melhor coisa já criar esse alinhamento entre a área de negócio, no caso, segurança da informação. Acho que assim, a questão é exatamente essa, e assim, mostra também o grau de importância que a segurança da informação alcançou. Ou seja, antigamente a segurança era uma questão basicamente operacional, de proteger só a parte dos ativos que estavam lá nos servidores, no e-mail, nas aplicações da empresa. E agora, a segurança, falando agora de segurança de forma ampla da empresa, ela assumiu um papel estratégico da empresa. ou seja, até uma questão que pode definir a sobrevivência ou não da empresa em uma situação. Então, por isso que ela subiu de importância e ela está agora ligada com uma assessoria, o comitê de segurança está ligado com uma assessoria da própria diretoria. Ela explica esse crescimento da importância da segurança da informação. Eu queria levantar um ponto, se você quer comentar mais alguma coisa, que quem está nos ouvindo pode pensar como é que eu faço a política de segurança? O que gera a política de segurança? Como é que eu materializo a política de segurança? Então, basicamente, a política de segurança tem três documentos, tem outros, mas os principais documentos que tem na política de segurança são as diretrizes, na verdade, que são os documentos definidos pela diretoria do que ela entende de que a segurança da informação ou que a segurança da informação deveria proporcionar para a empresa. Chama diretriz. São descrições rápidas, amplas, sem tocar na parte da tecnologia, que dizem, basicamente, a linha que a diretoria gostaria de imprimir na política de segurança. depois eu tenho as normas que tentam traduzir essas diretrizes em questões um pouco mais estratégicas dentro da empresa ou na questão mais de setores ou de aplicações dentro da empresa. E, por último, eu tenho os procedimentos que vão pegar exatamente essas normas e traduzir para a parte prática e operacional do processo. Dando alguns exemplos, um exemplo seria a diretriz poderia ser que a diretoria defina que toda a informação que está armazenada ou trafegando por dentro da sua infraestrutura de TI é da empresa e pode ser auditada a qualquer momento. Isso é uma diretriz que a empresa pode definir nessa linha. Depois, a norma pode ser alguma coisa do tipo assim, é proibido a instalação do software pirata nas estações, é proibido a manter documentos ou material protegido por direito autoral ilegal dentro das estações, por exemplo, é uma norma e por último, eu posso ter um procedimento que é, por exemplo, um procedimento de como atualizar o antivírus. É um procedimento detalhado, técnico, de como é que a coisa funciona. São, assim, obviamente que podem ter outros documentos, mas esses são os três documentos principais para quem está nos acompanhando aqui que são os principais que vão nortear um pouco como é que a política de segurança vai ser materializada no fim das contas. É, esses pontos aí de que deve ser feito, etc., tem coisas muito importantes que é muito importante que a gente tem que deixar também elencado quando a gente fala de política, que, primeiro, a questão das práticas de segurança, né? Quando a gente fala de práticas de segurança, o primeiro ponto, né, que eu acho que tem que ser visto também, é, evite fechar muito o cerco ao usuário. Tem que tentar abranger ao máximo o usuário, mas lembre-se, né, quanto mais segurança, menos, quanto mais segurança, menos conforto. E o usuário gosta de conforto, a gente gosta de conforto, né, quem que não gosta de chegar lá, ligar o computador, já está logado, não tem que digitar senha para nada, clica ali, vai embora, executa rápido, evita esses pontos, todo mundo gosta disso, né, muitas pessoas não utilizavam senha até um tempo atrás no celular, porque queriam o quê? A facilidade, não quero ter senha, quero clicar na matéria e sair mexendo, né, foi se vendo com o tempo que a importância, o quê? De usar a senha, por quê? Porque, ah, vou perder o meu smartphone, vou perder minhas fotos, alguém vai acessar dados que eu tenho lá que tem importância para mim, então, assim, a gente tem que fechar, mas sem fechar muito o cerco ao conforto do usuário, sendo, então, você vai ter que achar que é uma coisa muito difícil, isso aí você vai adquirir só com tempo e com experiência executando muito tempo esse tipo de coisa, então, nesse ponto inicial. A questão de senha é uma coisa que traz muito trabalho, quem que não fica puto da vida todo mês tem que criar uma senha, não pode repetir as últimas cinco senhas dos cinco últimos meses, as cinco últimas trocas, você não pode colocar a mesma coisa, você não pode colocar a coisa óbvia, seu primeiro, seu último nome, nome de pai, mãe, que aí já existem uns controles para ver se você está utilizando esse tipo de coisa aí, então, isso é uma coisa importantíssima também, vai trazer um pouco de trabalho, mas a gestão de senhas ela é, como a gente sabe, o elo mais fraco da segurança da informação sempre ao usuário, o usuário sempre vai ser o elo mais fraco, as pessoas serão o elo mais fraco, então, você tem que tentar fazer de uma forma que evite que ele perca a informação, utilização de data loss prevention, que é uma ferramenta baseada em cima da política que você tenha para evitar que o cara perca a informação, querendo ou não, tentando roubar, ou perdendo um pendrive com esse tipo de informação, quando a gente fala de ferramenta de segurança, e um pouquinho mais, evite sempre deixar aquilo ali no padrão do que vem de fábrica, então, você tem que sempre tentar decolar, eu comprei meu CIEM, eu vou deixar aqui o padrão, estou correlacionando meus logs aqui, só que será que isso é a melhor forma de correlacionar? Será que, ah não, meu log está muito grande, vou apagar aqui os antigos, que não precisa, isso é uma coisa que eu vou te trazer informação para trás do que aconteceu, eu quero estourar, há seis meses atrás, roubaram a informação que foi criada há seis meses atrás, será que não foi quando foi criada, será que consigo puxar o log de quem copiou esse arquivo, na auditoria, em servidor de file server, e assim vai, e aquela história que a gente comentou no início, que a gestão de risco é o ponto mais importante, então, a ideia é colocar o que? Os seus ativos informacionais, dando valor a eles, que para você um file server é o mais importante porque os projetos da sua empresa estão lá, então, aqueles projetos da sua empresa, que são o ativo informacional mais importante dela, deve estar mais seguro do que, por exemplo, um desktop do usuário que não tem informação nenhuma, se for desse caso, não é um exemplo somente, então, por isso que eu falei até no início, o Sureta tinha já comentado, que aí você vai ter que fazer mensuração, vai ter que ver qual que é o ativo mais importante, porque não existe aquela, a receita de bolo, eu vou colocar esse item na política, eu vou colocar aquele item, etc, não, o que eu me preocupo sempre, foi uma coisa até que o Azevedo comentou há pouco tempo atrás, é, terminei a política de acordo com o que a empresa parecia querer junto com as pessoas envolvidas lá relacionadas, é entregar isso na mão de um advogado, né, a história de deixar na mão do pessoal da assessoria jurídica, que vai ver se eu não estou causando esse tipo de problema que o Azevedo comentou, poxa, será que eu estou passando dos limites, né, será que eu cheguei num nível que eu não posso, por exemplo, chegar lá e falar, se você roubar a informação, eu vou cortar a sua mão fora, eu não posso fazer isso, né, de forma alguma, eu não posso fazer isso, Júlio. garanto que se você cortasse dois ou três acabava o problema, velho. É, eu também concordo, mas isso aí daria um problema judicial gigantesco, né, então eu costumo exagerar nessa situação. Eu costumo exagerar. Só precisa de um, né, o exemplo só precisa de um, né, o resto, o exemplo arrasta, né, então assim, por que que eu dou esse exemplo grotesco? É pra gente entender, porque às vezes tem um item lá que você fala, se você, eu vou, eu vou dar, se você publicar alguma coisa, você vai ter que pagar uma multa no valor da informação vezes, trinta vezes. Juridicamente, você, provavelmente, isso aí não vai ter valor nenhum, então vai fazer com que minha empresa sofra um processo judicial aí pra frente. Então é importante, fez o escopo da política, colocou lá quem que é responsável, as responsabilidades da informação, o que o cara tem que fazer, uma classificação de informação, o risco de quadro ativo, quem é o responsável por aquele ativo, publicou, acabou. Um exemplo que eu gosto muito de dar, é também que o ativo, ele muda de valor durante o seu tempo de vida. Quem trabalha na administração pública federal, sabe o que eu estou falando aqui agora, o exemplo é o edital. O edital, o edital de compras, que saiu até no Compras.net ontem no Fantástico, quem viu, o edital de compras, você pode passar para um possível comprador até você terminar e torná-lo público, ou seja, você publicar ele no Compras.net. Por quê? Porque ele tem teor confidencial até o final da sua criação. Você não pode dar vantagem a alguém, então se eu entregar isso aqui na mão do vendedor, de um comerciante que vai tentar participar daquele edital de licitação com você, você não pode entregar aquilo ali antes, você está dando vantagem para ele. Isso aí, quem vai ver melhor do que ninguém? Melhor é o assessor de jurídico, ele sabe das necessidades também de cada setor da empresa, de cada documento que vai ter dentro da empresa. Então é importantíssimo, você fechou o escopo do seu projeto todo, os ativos de informação, siglas que você usou no projeto, os controles que você quer implementar, depois de implementar esses controles, de forma de implementação, qual que é a responsabilidade do usuário, criar aqueles termos de responsabilidade quando o cara começa a trabalhar na empresa, ou a informação que eu tenho aqui e tal. Feito tudo isso, nada melhor que um advogado para cercar você, cercar esses documentos, essas assinaturas, essa informação, cercar ela juridicamente para evitar um problema futuro no processo judicial. Então, o Gustavo até fala melhor do que eu comentei só a parte nossa, do que eu faço, mas ele vai comentar muito melhor do que como pode ser executado isso aí, e de que forma a gente pode cercar. Alcione, na verdade, pessoal, essas questões jurídicas da política de segurança, elas são muito importantes, principalmente porque fatalmente vão envolver terceiros e outras empresas, né? Inclusive, Gilberto, quando você falou do funcionário, o funcionário, ele tem que ter uma política de uso de recurso de TI, ou seja, ele tem que ter, e eu falo aí de direito trabalhista diretamente, você tem que orientar e treinar o seu funcionário de forma que ele saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer com a tecnologia. Nós temos casos, por exemplo, de funcionários de grandes empresas que postam nomes de sistemas, as áreas clientes que os sistemas atendem no Facebook, isso, por exemplo, para um cracker através da engenharia social, ele consegue ligar para lá se passando pelo suporte, né? E a gente sabe que a senha, muitas vezes, não pode ser fornecida, mas a pessoa pressiona pelo telefone, não, meu, eu sou o técnico aqui, o sistema está fora, ele passa a senha, ele vai e consegue a senha, consegue acesso. Então, o funcionário, ele tem que ser treinado, o corpo gerencial tem que ser treinado, também sobre o que pode ou não pode com os recursos de TI e as empresas que vão prestar o serviço ou, por exemplo, se tem alguma empresa que vai ser terceirizada no centro de resposta a incidentes, eu preciso que elas estejam aderentes às políticas, ou seja, os contratos têm que exigir isso formalmente e, além disso, eu tenho que prever uma coisa que muito contrato deixa passar, né? Geralmente, é só realmente uma pessoa que atua na área de tecnologia, Um advogado que sabe esses detalhes que é a questão do acordo de nível de serviço, ou seja, se eu tive um problema ou se eu estou enfrentando um problema, meu servidor já aponta que eu estou começando a sofrer um DDoS, por exemplo, um ataque de negação de serviço, para quem que eu vou ligar e mais? Se eu ligar, quanto tempo essa equipe ou essa empresa tem para responder ao meu chamado, né? Então, o acordo de nível de serviço vem dizer realmente o tempo de resposta que os envolvidos uma política de segurança tem para fornecer essa resposta. Não sei se responde sua pergunta ao senhor, mas eu gostei muito que você lembrou do jurídico agora, né? Geralmente, você esquece. Eu queria te perguntar um negócio. Eu sei que, eu estava comentando agora um pouco, eu falei para o Gilberto, o Gilberto deve lembrar disso, algum tempo atrás a gente teve bastante problema com isso. Você pegava, tinha lá uma renda de segurança, ou depois o funcionário ia lá e processava a empresa por causa de invasão de privacidade, não sei o que, etc e tal. Eu queria perguntar para você da tua experiência, hoje em dia, tendo a empresa, se a empresa tiver certinho lá a documentação, a política de segurança implementada com o termo de responsabilidade do funcionário, o cara assinou junto com o termo quando ele assinou, o contrário do trabalho ele assinou lá o termo dizendo que ele sabe que ele está sendo vigiado, blá 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 blá. Porque, assim, uma coisa que eu sei que é muito difícil no Brasil é você conseguir demitir uma pessoa por justa causa. e aí tem coisas que já são previstas ali na política de segurança que se o cara estiver vazando informação da empresa ele vai ser demitido por justa causa. Como que está hoje em dia isso na justiça? Isso tem transcorrido bem, ainda está dando muito rolo, como é que está? Então, essa pergunta foi excelente, Alberto, porque o cenário ele começa a mudar, na verdade sim, ele já mudou tem tempo, mas com a questão dos smartphones, por exemplo, ele está mudando mais ainda, drasticamente, a favor, por exemplo, do empregado. Porque quando você está trabalhando, você está à disposição do empregador, gente, entendeu? Suas oito horas de trabalho diárias ali, mesmo que você fique parado porque ele não te deu o serviço para você fazer, você está à disposição dele. Tanto é verdade que você não pode pegar e ir para casa, não é mesmo? Então pronto, senão ele corta o seu ponto, por exemplo. Então, quando você fala de invasão de privacidade, esse é um argumento antigo, eu estou fazendo uma conta rápida aqui, mas devem ter mais ou menos 15 anos que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já pacificou o uso de e-mail como prova judicial, o e-mail corporativo, para provar que a pessoa vazou a informação, que ela não fez um uso incorreto mandando pornografia, por exemplo. Agora, é preponderante que se tenha uma política de uso de TI e como o Alberto falou, que o empregado assine isso, que hoje já está incorporado como cláusula no contrato de trabalho, mas se não tiver, você vai fazer um aditivo e vai pedir que todos os funcionários assinem essa política e tomem ciência. De preferência, fazer uma reunião, um treinamento, passando item a item da política para dizer como é que ela funciona. Eu falo do smartphone porque é comum você estar no computador hoje e a empresa não te limita mais o Facebook, não te limita mais o Telegram Web ou o WhatsApp Web, por exemplo, na máquina. Isso não é mais tão eficaz. Você vai, pega o seu smartphone e começa a usar. Então já tem justas causas sendo reconhecidas na justiça pelo uso de smartphone em horário expediente e o TST mantendo a justa causa. Já que você falou nisso, eu quero pegar um gancho porque eu não estava junto mas eu acompanhei um negócio que o smartphone da empresa às vezes é uma faca de dois gumes nessa história porque tem muito funcionário que a empresa dá um telefone para o cara e depois o cara processa a empresa por horas extras não sei o que porque ele estava à disposição da empresa no telefone. Tem acontecido isso também, né? Sim. Eu queria abordar o sentido do outro lado. Gustavo, você falou que o cara usando o seu próprio telefone no horário de trabalho e aí ele foi processado foi até a divisão por causa disso. Mas tem uma outra linha que também quando, exatamente o que o Roberto comentou quando o funcionário ele usa o próprio smartphone dele para trabalhar e aí tem aquela questão do uso como é que a política de segurança ela vai interferir no dispositivo pessoal do colaborador sendo que é dele e aí será que como é que fica essa bola dividida de a empresa pode forçar ou deve forçar que o colaborador use o antivírus aprovado pela empresa no seu smartphone pessoal e aí como é que a empresa pode bloquear que ele não instale ou instale alguns aplicativos que pode ou não pode ser feito. Essa situação eu tenho visto pessoalmente uma série de empresas já se posicionando e voltando atrás do BYD ou seja evitando que o colaborador utilize o telefone pessoal ou seus dispositivos pessoais notebook tablet e tudo mais nessa situação tentando retomar de novo o controle de onde essas informações estão e qual é o local onde ela pode ela empresa pode ter a jurisdição de colocar o que ela pode ou não fazer nesse caso você tem visto alguma coisa a respeito Gustavo? Eu tenho tenho sim e mais essa é uma questão que a empresa coloca da seguinte forma na verdade que ela deve fazer da seguinte forma você quer usar o seu smartphone para responder o e-mail da empresa porque é melhor para você estar em casa em cima da cama usando o seu smartphone do que levantar abrir um notebook e responder e-mail por exemplo então se para você ter essa facilidade digamos assim você vai ter que fazer uma senha no caso do iPhone por exemplo uma senha de 6 e não só de 4 dígitos você vai ter que ter esse e esse e esse programa ah não se for assim não quero então tá bom então chegando em casa você abre o notebook e vai responder o e-mail que o notebook a empresa está te dando então assim a empresa em momento nenhum ela está equivocada ela tem que prover o meio de trabalho para o trabalhador ou seja se ele vai fazer plantão tem que ter o celular e tem que ter o computador e mais o modem 3 ou 4G para ele se conectar na internet agora se ele falar poxa mas é muito melhor eu por exemplo quando eu fazia plantão na área de tecnologia eu já atendi já dei suporte em servidor por ferramentas dentro do smartphone eu conectei VPN eu entrei no servidor eu fiz o serviço e saí tudo por smartphone então assim é uma facilidade realmente agora para eu poder usar isso toda essa questão de VPN toda essa questão do meu smartphone eu tive que aderir as políticas de segurança estabelecidas pela empresa se não é até uma questão até arbitrária de segurança mesmo se não não funciona se o iPhone não tivesse configurado o servidor remoto não vai nem aceitar a conexão dele por exemplo então é uma série de checklist que ele tem para conseguir agora só para delimitar a empresa tem que prover todo o equipamento para o funcionário trabalhar tem entendeu agora se ele quer usar o smartphone dele ele vai ter que aderir as políticas da empresa aí é uma questão ela não pode obrigá-lo a aderir se ela não poderia porque eu posso por exemplo nem ter um smartphone eu vou ter que comprar um para aderir não faz o menor sentido eu ia até falar isso os bons por exemplo no caso do correio eletrônico por exemplo as boas soluções hoje em dia já permitem que você até sete isso como política você vai lá no correio eletrônico e diz se o cara quiser usar essa conta aqui ele tem que ter senha no celular dele se o cara não tiver senha vai aparecer uma mensagem no celular do cara remotamente dizendo cadastre uma senha para poder usar a conta tal, tal, tal do servidor tal, tal, tal você pode estabelecer isso como política entre outras coisas você pode estabelecer a política em que horário que o cara pode usar em que horário que o cara pode não usar onde é que ele pode usar e por aí vai nas boas soluções já existe isso como opção isso mas por exemplo nessa questão da invasão de privacidade eu tenho políticas de segurança que falam que eu não posso salvar conteúdo pornográfico no computador na empresa agora se eu uso o meu computador para trabalhar também e eu tenho algum conteúdo que não atende a política da empresa fica complicado a empresa querer me dar uma justa causa por exemplo vamos supor agora falando de smartphone vamos supor Alberto que você tire nudes e fique mantendo no smartphone entendeu a empresa não pode se você começar a trabalhar com o smartphone virar e falar pô Alberto apaga essas fotos que são contra as políticas da empresa em momento nenhum o smartphone é seu você está usando ele como instrumento agora tem que lembrar que você também é vetor de vírus de qualquer outra coisa com esse comportamento desse tipo de conteúdo também no smartphone então tem que ser bem pensado e tem que ter uma autorização expressa dos dois lados você sua que vai usar o smartphone para trabalhar e da empresa que consente você de usar o smartphone para trabalhar mas também o Azevedo colocar as fotos dele no celular e seja praticamente um vírus Deus me livre rapaz isso mantém qualquer cracker longe do smartphone dele também acho também acho quando eu quero o pessoal está usando esse negócio de pedir resgate para as coisas eu já uso essa técnica faz tempo já quando eu estou usando dinheiro eu ligo com um cara esse amigo meu ou me deposita 500 pilas na minha conta agora ou eu vou mandar foto pilada minha pronto está na conta funciona sempre por isso que eu estou bem de grana mas gente brincadeiras à parte essa é a parte muito o direito do trabalho é uma parte muito séria mesmo ainda mais depois da alteração do artigo 6 da CLT que oficializou ou seja que positivou o home office então agora por exemplo um coordenador que adora responder e-mail de madrugada se ele mandar um e-mail para o funcionário o funcionário perguntou é para fazer isso ele responde de madrugada é e o funcionário de madrugada lê e começa a fazer hora extra então tem que tomar muito cuidado com esse comportamento e além da política de segurança da informação teria que ter uma política da segurança jurídica para a empresa para poder blindar e treinar o corpo gerencial para a aderência dessas novas práticas aliadas do trabalho da tecnologia é verdade só para faltar a hora em cima da hora aqui vamos partir para a parte final isso eu não estava aguentando galera essa notícia que eu acho que até soltei tão agoniado que eu estava eu até soltei aqui e já não fiz uma matéria que é o seguinte quem viu aquele pacotão de atualização que chama o Patch Tuesday da Microsoft o MS0515 o quinto pacote da Microsoft esse ano então a galera que estava fazendo atualização automática e tem seu Windows 7 aí no mundo inteiro teve o seu computador bloqueado ou seja na hora que você fazia a atualização reiniciava a máquina ia para a parte do Ctrl Alt Del na hora que você dava Ctrl Alt Del ela ficava preta e você podia reiniciar a máquina 600 vezes que você não conseguia ver nada na tela e aí começou um frisão danado no TechNet lá no blog da Microsoft o pessoal pressionando teve um cara lá que falou pô eu tenho um parque computacional de 4 mil máquinas aqui estão todas travando mandei o usuário não reiniciar a máquina utilizando utilizando aí enfim a Microsoft que não é um caos danado o pessoal pressionando e a Microsoft não deu resposta nenhuma oficial até agora tá nem no blog e muito menos no site oficial do TechNet e assim a pessoa fala pô mas foram algumas máquinas que foram afetadas realmente foram algumas só que as que não foram afetadas dessa forma teve outro problema que aí todos teriam quem tivesse o pacote Office 2010 ou 2013 o Outlook vai ficar travando você não consegue mandar mensagem quem trabalha no meio corporativo e usa o Exchange não consegue utilizar o Exchange pra mandar mensagem que fica travando caindo toda hora dando um pau então a Microsoft conseguiu fazer novamente mais uma cagada mundial né assim eu fico inteiramente feliz né justificando novamente nosso emprego graças a Deus né então para criação de atualização então galerinha só pra quem quiser saber qual que é o KB né o não estudado é analisado eu lancei o post até na quarta-feira é o KB 397 877 que a atualização faz esses dois pontos aí focais é uma atualização no System 32 e aí pra quem tá com esse problema e já quiser resolver eu já também encontrei uma solução se você não faz nada na máquina não tenta ponto de restauração nada você simplesmente vai entrar na máquina via RDP acesso remoto de outro computador acessa lá e dá um comandinho que eu vou até disponibilizar depois no link aqui embaixo que é o USA né que é o utilizando o WSUS na máquina mandando remover aquele patch reinicia e a máquina vai estar normal e vamos esperar que eu acho que amanhã hoje de madrugada a Microsoft deve avançar um KB pra resolver essa cagada que ela fez pra retomar mas como eu não tinha que deixar eu não tinha que soltar a piadinha da Microsoft que ela não se ajuda não tem jeito uma por ano ela tem que fazer de atualização e era uma atualização crítica de segurança eu ficaria surpreso se não fosse essa tipo essa notícia que você fosse falar a política de segurança da Alcião recomenda troca o Windows por Linux sempre vai ser feliz ou fim acabou acabou com a nossa empresa já era o que eu queria só pra citar aqui que eu acho importante que tem que ser dito eu achei muito foda o que aconteceu essa semana foi um negócio que descobriram que o FBI pagou um milhão de dólares pra pesquisadores lá da Universidade de Carnegie não sei das quantas em Carnegie Mellon lá nos Estados Unidos pra eles liberarem e fazerem uma pesquisa e liberarem por baixo dos panos pra eles uma pesquisa pra como identificar usuários na rede de Tor é, eu vi eu achei assim cara eu achei essa notícia interessante por dois motivos primeiro por vir a público algo que a gente já sabe que as agências de segurança investem pesado pra tentar quebrar as ferramentas de segurança que a gente tem mas elas fazem o papel delas metendo usando dinheiro pesado pra isso mas o interessante foi o seguinte os caras foram lá beleza liberaram não sei o que em questão de horas não sei o que não deu nem um dia deu um dia e pouco pronto os desenvolvedores da rede de Tor já arrumaram o negócio o problema o que eles liberaram lá que reconheciam não era que era possível ver quem eram os usuários Tor era acesso a uma gama limitada de informações mas mesmo assim questão de um dia tá bom beleza legal não é assim que deve fazer mas tá aqui tá arrumado acabou próximo mas que foi foi foda eu achei foda você viu que logo depois rapidinho o FBI veio desmentir falou que não era bem assim que não tinha funcionado que não tinha pagado nada o FBI negou completamente assim como até hoje tanto a NSA quanto todas as empresas envolvidas no prism a declaração oficial deles é que não existe que não as empresas declararam que a NSA não tem acesso direto aos servidores deles e a NSA declarou que não faz esse tipo de coisa eles sempre negam até uma vez eu já falei sobre isso o dia que eles saiam um troço desse e a empresa o FBI ou a empresa sei lá admitir cara eu vou ficar muito surpresa vou falar cara muito errado legal bem a notícia que eu tenho para destacar dessa semana que passou foi uma notícia que agitou o meio dos hackers e a parte de segurança da informação aqui no Brasil foi na evasão da rede do exército brasileiro domingo dia 8 entre domingo e segunda-feira na verdade o ataque foi depois confirmado pelo exército e foi vazado mais de 800 mil 800 contas e com senhas que tinham sido capturadas nesse ataque então o número de CPF e também senhas de militares lá nessa situação de acordo com algumas publicações o que aconteceu foi um 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 que teve lá de os integrantes do no no H2HC que fizeram algumas coisas que eram com outras regras e acabou que o pessoal ficou meio chateado com essa postura do exército e foram lá e fizeram esse ataque lá segundo uma nota oficial do exército nenhum tipo de sistema de defesa foi comprometido mas mesmo assim foi uma situação que deixou assim um mal estar dentro da área de segurança da informação do Brasil e do mundo por causa dessa situação desse ataque em si foi realmente uma regrasção mundial desse ataque em si uma notícia que me chamou atenção essa semana é isso é eu queria só comentar assim porque eu já ouvi falar do centro de segurança da informação do exército e enquanto eles usarem o Windows realmente vai ficar complicado é bom a notícia que eu tenho para falar hoje ela tem a ver com os acontecimentos dessa semana foi então veiculada a notícia de que o Anonymous declarou guerra ao Estado Islâmico eu vi e porque para quem não não sabe eles se organizam de forma em forma de células e uma célula não sabe da outra mas tem que existir um concentrador dessa informação então o Anonymous falou que vai achar essas informações e vai expor essas células e voltando para o assunto que a gente tratar já estava tratando eu falo de uma notícia do TST de 10 de novembro desse ano em que ele manteve a justa causa de um operador de telemarketing que levou o celular para o ambiente de trabalho existia uma política de segurança de TI que mandava o smartphone ficar no armário do funcionário e o funcionário desobedeceu e foi para o posto de trabalho com o smartphone e aí ele foi demitido por justa causa por insubordinação e indisciplina gente muito provavelmente esse smartphone foi proibido de ficar no local de trabalho dele pelo que eu já falei a pessoa trabalha com telemarketing tem que se concentrar na ligação mas não consegue largar o WhatsApp não consegue largar a curtida do Facebook então a norma da empresa foi deixa o celular no armário ele não quis deixar usou vários argumentos mas o TST manteve a justa causa então esse cenário começa a mudar as empresas podem parar de ter medo é só ser organizadas e ter um jurídico que entenda do que está fazendo na hora de for estabelecer uma política de segurança é por isso que nosso grupo tem esse cara de segurança e um advogado para não ter problema por aí legal bom pessoal vamos então encaminhando aqui agora para o final do programa já vamos partir para as despedidas queria agradecer quem acompanhou todo mundo que fez pergunta dizer que a gente vai postar a votação para o próximo Security Cast e agradecer também aos meus participantes meus colegas aí o Alcion Alberto Gilberto e abrir agora para vocês se despedirem também ok bom amigo pessoal agradeço a todo mundo que acompanhou a gente sempre um prazer ter o pessoal aqui nesse horário tal tarde na segunda-feira prestigiando a gente dando o que a gente tem para falar aqui semana daqui uns 15 daqui 15 dias se Deus quiser estaremos de volta depois agora tiramos umas mini férias né depois da Latino Air de tanta cachaça que a gente viveu mas agora de 15 em 15 dias a gente volta a nossa programação normal e inclusive com o Security Cast que a gente também acabou tirando umas férias de tudo com o Security Cast News né e vamos seguir nossas programações normais bom pessoal vou agradecer a todo mundo que nos assistiu nesse horário aí ao pessoal que vai assistir depois né ou pelo nosso podcast pedir para dar o like no nosso canal aí vamos curtir participar do nosso canal gostar curtir o vídeo também compartilhar ajudar a crescer cada vez mais né sei que a gente está crescendo bastante mas quanto mais melhor vai ajudar a trazer mais motivação para trazer mais notícias para a Microsoft para todo mundo nas falhas de segurança então obrigado por hoje aí até daqui a 15 dias com o tema que vocês escolherem nosso canal lá no Facebook tchau tchau bom pessoal agradecer aqui a presença dos meus amigos o Roberto o Sion Martinelli obrigado por você que acompanhou a gente ao vivo até agora obrigado também a quem vai assistir a gente depois lá nos canais lá da internet no YouTube nos outros canais que a gente publica lá no podcast também e falar que a gente vai estar de volta daqui a 15 dias obrigado aí mais uma vez pela participação de todos um abraço aí até logo pessoal então é isso até logo muito obrigado mais uma vez lembrando da nossa página www.secretcast.com.br nosso Facebook é facebook.com.br seccast o nosso canal no YouTube vai lá por favor dá o joinha se inscreva no nosso canal para ficar acompanhando os nossos vídeos é youtube.com securitycast e o portal iMasters para onde esse áudio esse vídeo vai ser veiculado também e o nosso SoundCloud que é soundcloud.com.br securitycast e o nosso próximo securitycast daqui a 15 dias então para mais notícias de segurança da informação para mais aspectos jurídicos e para mais nudes do Alberto se inscreva no nosso canal e o nosso canal e o nosso canal